Quando eu falo de natureza pra você, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? O verde das florestas locais? O gelo dos polos? O azul dos oceanos? O aridez dos desertos? Hoje eu vou falar de quatro sistemas diferentes. O conforto da sua casa. Alô, seres humanos! Estou aqui para mais um vídeo do nosso canal Bio Veterinária Jardim Glória. E hoje eu vou tentar falar rapidinho em um assunto muito legal que é o de ecossistema. Nós sabemos que na face da terra existem vários ecossistemas diferentes aos quais os animais, através de seleção natural, se adaptaram à diversidade de ecossistemas que nós temos na face da terra. Daí é que vem a nossa biodiversidade, ou seja, os animais se diferenciaram se adaptando, para se adaptar aos diferentes ecossistemas da face da terra. E o ser humano, para que possa viver dentro de todos esses ecossistemas, tentou e, na maioria das vezes, conseguiu adaptar o meio ao seu sistema biológico. É por isso que nós podemos morar aqui, na América do Norte, num frio extremo, através de aquecimento, etc. E podemos viver também em lugares mais quentes, através de arrefrigerados, etc. E várias outras formas que os seres humanos, inteligentemente, utilizou para adaptar o meio ao seu sistema biológico. E a Prefeitura de Montreal, essa é a parte mais legal, conseguiu retratar quatro ecossistemas no mesmo lugar, no lugar chamado Biodônia. Esse ambiente é tão legal, que eu resolvi mesmo até ser membro do Biodônia, como amigo do Biodônia, adquirir minha carteirinha do Biodônia, e nós fomos visitar. E é desse Biodônia que nós vamos tentar falar hoje, aqui no nosso vídeo, e tentar retratar, pelo menos, esses quatro ecossistemas, usando algumas terminologias, para entender, mais ou menos, habitar, habitar, é toda a região da Terra, ao qual aquela espécie animal está adaptada. E a região geográfica, é o lugar onde a gente se encontra, é aquela espécie animal. E no Biodônia, eles conseguiram botar quatro ecossistemas, com uma diversidade de animais adaptados àqueles ecossistemas, em cada lugar. Então, nós vamos aos vídeos. Aqui é quente, aqui é quente, né, cara? Parece que aqui, a gente está no habitat de florestas tropicais. Quer dizer que a própria umidade se já sente, que é bem mais quente. E o tipo de vegetação. Ah, está olhando para a gente aí. Cara, é muito interessante, cara. Uma coisa mais interessante que eu vejo aqui, é como eles conseguiram realmente imitar bem o habitat de uma floresta tropical, para colocar os animais aqui dentro de um habitat parecido com o natural. Aqui nós temos os jacarés. Olha a forma do olho deles, são répteis, né? Em forma de fenda. Uma característica muito forte de animais de hábito noturno. e muito paradão, né? Metabolismo muito lento. Vai selecionar o casaco, velho. Quente aqui, não é? Não é? Curando aqui? Uma coisa que eu achei incrível, esse tipo de ambiente, é que eles realmente tentaram colocar o mais próximo possível de uma floresta tropical. A gente vê, bem, até o tipo de queda das águas, é, 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 o calor aqui dentro, e, é, você vê que as florestas, a gente acha até no meio, sapos no meio da floresta, é como se realmente se estivesse passando, é passeando no meio da floresta, girinozinho na água, olha só. Olha os girinos ali, ó. Está vendo? É como se eu tivesse realmente no meio natural mesmo da floresta. É, gente, de mim. Ah, passe-o-lhe agora, velho. Deixa eu ver, vai ver de mim. Tentaram retratar, é, o Rio Amazonas, né? A biodiversidade do Rio Amazonas, olha, é, bem legal, e conseguiram colocar várias espécies de peixe aqui, como a gente possa ver, e, óbvio, e, óbvio, muito bem, muito parecido mesmo com... Eles colocaram dentro desse aquário, dentro desse ambiente, uma espécie de anfíbio raro da floresta amazônica, eu não me lembro, não me recordo dessa espécie, mas, se eu não me engano, é uma espécie que tem, inclusive, extinção. E qual a certeza que uma espécie de extinção? Olha ali em cima, na torta ali, ó. Onde? Ah, ela, ó. Aquele juntinho. Eu acho que ele é piranha. É piranha? Olha só, tem vários tipos de espécies, essa espécie eu não tinha visto. Olha só que legal. Eles conseguiram colocar, pra gente ver de pertinho, a piranha do Rio Amazônia. É muito conhecida. E, a sucurina, que bacana, a sucurina. Eu gosto de serpão. Ou, a sucurina de boa, eu acredito que vai ser a sucurina. Olha lá. Olha, família. Olha só, 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 é incrível a perfeição que eles fizeram essa coisa. Tem uma caverna que sai, uma cascata que nós vimos ali. Gente, dentro dessa caverna, e aqui dentro a gente vê os moncegos. Não sei se pode botar essa luz aqui. Bota só e tira rapidinho. Olha só a sucurina aqui, e as piranha, logo ali. Olha só, que bacana. Olha lá, olha uma capivara lá, tá vendo? Vindo. Ó, e aqui os peixes aqui, parece que tem batido. Tem capivara não, velho. Tem capivara aqui, né? cara, olha essa capivara, cara. Cara, o mais impressionante, deixa eu falar aí, o mais impressionante, porque eu já fui na floresta amazônica, e andamos bastante. Se você for na floresta amazônica, você não consegue encontrar essa diversidade de animais que você vê aqui. Olha só, um outro habitat que eles representaram aqui é um habitat aqui da América do Norte. Eu fiz um vídeo de Boston, que é mais ou menos nessa região, então a gente teve também um vídeo sobre essa região. Então, os dois habitats daqui a gente retratou mais ou menos em dois vídeos nossos, mas é muito interessante porque muitos animais que nós estamos vendo aqui a gente não viu quando a gente fez as nossas expedições. Então vamos lá. É deles aí. Eu sei que é deles. Tem... Olha o tamanho desse peixe, velho. Caraca! Mas a gente... Ah, é. Olha que legal. Aqui a gente está vendo embaixo do rio que a gente acabou de filmar antes. Está na chuva de pôr. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Olha que legal. Aqui o ambiente já está bem mais friozinho e é um ambiente clima temperado. Você vê as aves, a gente viu ali como se fosse um ambiente clima temperado marinho. Olha que legal. As gargotas. Olha um tubarão. Olha um tubarão ali. Está vendo ali? aqui, né? Vamos lá ver. Ali você tem uma raia. Olha só que legal. Nadando ali. Olha só. Parece um badejo esse peixe aqui. parece um grupo de tainhas aquilo ali. Tem um lugar para ver de parte da água. E a fundo eles botaram aqui, mas eles pararam ali para se levantar dela, viu? Fizeram no bairro do arco. E ali a gente acabou de ver um pato, né? Outro lá, ó. Acabando de adubar aí o fundo do mar com a sua cagada, né? Eu não sei o que eles fazem aqui por controle de intoxicação por amônia dentro dos lagos, não. Mas ele deve ter fechado um ciclo biológico aí. Olha só. No clima subtropical eles retrataram aqui quais são as duas regiões geográficas que representam. Quanto é ladrador em cima e aqui na América do Sul. Cara, tá geladaço, cara. Olha que legal. Vamos entrar aqui. E aí, você não foi não, na verdade. Aqui eu não fui não. Cara, até o odor. Quando você muda aqui de um habitat pra outro, até o odor muda. O odor, temperatura, umidade relativa do ar, pressão, se você sobra. É muito legal, cara. E aqui fica geladaço, né? Nós saímos da Coreia da Cristal e vim direto pro subpolar. Olha os pinguins. Olha aqui, ó. Olha aqui. Obrigado. Cara, essa ave é interessante. Ela dá uns mergulhos legais, cara. O habitat que a gente vai ver agora representa esta região geográfica do mundo. Que é onde a gente mora. Que é onde nós estamos morando, exatamente. O meu habitat, que a gente falou no nosso último vídeo, essa floresta de coníferas. Pai, não está te ouvindo, está muito bom. Olha só, esse habitat que a gente entrou agora, a gente falou muito dele no nosso último vídeo. É como se fosse uma floresta de coníferas, que é mais ou menos o habitat selvagem dessa região que a gente mora, aqui do Canadá. Que é uma região temperada. Olha que legal, a vegetação mudou. Já é um lugar mais friozinho, né? e não dá muito para representar, porque muda muito a situação de ano, né? O inverno é muito frio e o verão também, o verão é quente, mas mais ou menos eu achei muito legal isso. Eu achei aqui um guaxininho. É legal que você encontre esse guaxininho aqui, porque nos nossos acampamentos que a gente fez, a gente não achou no meio natural um guaxininho. Agora a gente está vendo aqui, olha. Eles estão tentando retratar, eles retrataram, né? o fundo dos rios aqui dessa região de floresta de coníferas dessa região do Canadá. E aqui tem castor. Como a gente não pode ver que o castor ele fica intocado, você tem do lado uma live, um vídeo exatamente o castor. Lá dentro está fazendo agora. O castor teoricamente teria feito essa represa aqui. E aqui você tem o castor em live. lá de baixo, lá na toca dele. Não dá pra ver legal, mas dá pra ver a cauda dele aqui. Que também é dessas regiões temperadas. E é um outro animal que a gente não viu nos nossos acampamentos. Existem duas espécies de lince. O lince europeu e o lince americano. Todos eles vivem regiões de crime temperado. Olha o que legal. Inclusive, esse animal que eu subi para a minha carteirinha de amigos aqui do violão. Cara, esse lugar foi tão legal, tão legal que merece até novas visitas. Estão chegando novos animais nesse local aqui da prefeitura de Montreal. e eu pretendo realmente fazer várias novas visitas. Quem gostou desse vídeo, não deixe de deixar seu like aqui. Quem tiver alguma curiosidade com relação a esse ambiente aqui em Montreal, com relação ao meu nome e com relação aos animais, não deixe de deixar aqui nos comentários. Muito obrigado. E não deixe de se inscrever no nosso canal para você que gosta e quer conhecer sobre a biodiversidade na face da terra. E até o próximo vídeo. Traga seu bichinho aqui e agora veterinária jardim glória Tchau. Tchau.